E escorrega Espera aí, espera aí, vou chegar perto do corregador Perto da onde? Escorregador, filho Você quer que eu dou a mão? Aham Não vai Uuuuui Chega De novo? É Olha o carretão Você gosta de carreta, né? Não gosto de carreta Gosta sim Então por que você parou para olhar? Não vai, sobe Senta e me dá a mão Faz assim, papai Beleza? Cadê a boca do jacaré? Mostra a boca do jacaré Ei, jacarezão Então vem, dá a mão Um, dois, três Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau